Olá, comunidade universitária. Eu sou Ana Paula, atualmente gerente de planejamento da ProPlan, que conta também com a gerência de programação e orçamento. Lá na gerência de planejamento, além de atuarmos no planejamento, nós desenvolvemos a atividade de acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas na universidade. Agora, convidamos todos vocês a assistirem ao vídeo de apresentação do Planejamento Anual 2024, Orçamento Participativo. Ressaltamos que, no desenvolvimento desse processo de organização do Plano 2024, a ProPlan contou com a parceria da Acesp, da CEAVE e da UDO. Na administração pública, a função do gestor é traduzida pelo processo administrativo, que é composto de fases. Primeiramente, temos o planejamento, onde se definem os objetivos e os recursos necessários para alcançá-los, a fim de orientar a atuação da instituição, subsidiando a tomada de decisão do gestor. Em seguida, vem a fase de organização, que abrange a estruturação dos órgãos, a alocação dos recursos, a identificação para a composição das equipes de trabalho, sendo atribuída a responsabilidade e a linha de autoridade. Em seguida, vem a direção, que é uma fase que representa a atitude do gestor para promover a ação e a motivação das pessoas no desempenho de suas funções, na direção, ao alcance dos objetivos da instituição. E, por fim, a fase de controle, onde ocorre o monitoramento e avaliação, que é realizada através da utilização de indicadores, a fim de identificar o quanto foi alcançado dos objetivos estabelecidos anteriormente na fase do planejamento. O regimento geral é o documento que define as atribuições dos órgãos, aqui detalhados, a que compete planejar, gerenciar, assessorar, executar, acompanhar, controlar e avaliar suas atividades. Em seguida, nós temos aqui a Pró-Reitoria de Planejamento, a Propan, que tem como função específica e regimentada o planejamento, a programação, o orçamento, o acompanhamento e a avaliação dos planos global e setorial da universidade. O programa de gestão tem como princípios a inclusão, a autonomia e a democracia e é embasado pelo regimento e estatuto, que foram atualizados através das resoluções do CONSUL 1371 e 1372 de 2019. O plano de desenvolvimento institucional vigente correspondente ao período 2023-2027 é um instrumento de planejamento de suma importância para a universidade, já que ele orienta a instituição no atingimento de seus objetivos. Ele é estruturado em 13 dimensões, como mostra a tela. Temos graduação, pós-graduação, extensão, educação à distância, pesquisa e inovação, internacionalização, gestão e organização, gestão de pessoas, infraestrutura, planejamento e avaliação institucional, assistência estudantil, responsabilidade social e ações afirmativas, comunicação, cultura e artes. O sistema de planejamento e gestão universitária, SPGU, conta com a integração dos instrumentos de planejamento da instituição universitária e do planejamento na administração pública. Temos o PDI, o programa de gestão, o PPA, sistemas como o FIPAM, o sistema SAGRIS, o RH Bahia e a lei orçamentária e o decreto financeiro. A estruturação do plano 2024 foi desenvolvida através de planilhas em Excel e será compartilhada por meio de link e deverá ser alimentada dentro do prazo estabelecido pela PROPAM. A planilha está estruturada por dimensão, identificando a ação orçamentária correspondente e seu objetivo. Na prática, vocês terão a oportunidade de vê-la de forma detalhada. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Martins Diz, atualmente estou na gerência de programação e orçamento na estrutura da Proreitoria de Planejamento. Vamos dar prosseguimento ao plano, o plano 2024 da universidade e nesse momento vamos falar um pouco da estrutura orçamentária da universidade. Como vocês podem observar, o orçamento da universidade está distribuído, são 65 ações orçamentárias que estão em 13 dimensões. Nós temos as ações da graduação, da pós-graduação, da extensão, da pesquisa, da pós-graduação, acesso estudantil, infraestrutura. E como podemos observar, toda a estrutura orçamentária, quando vocês forem lançar o orçamento, a estrutura, vocês podem alocar nas ações do orçamento para que vocês conheçam. vocês vão poder, no CIP, para que vocês conheçam a estrutura orçamentária, vocês vão observar essas ações que estão relacionadas à graduação, à pós-graduação, à pesquisa, extensão, infraestrutura, acesso estudantil, responsabilidade social, ações afirmativas, internacionalização, gestão de pessoas, comunicação, cultura e artes, educação à distância, planejamento e avaliação institucional, gestão e organização. Então, como vocês podem observar, toda a estrutura orçamentária está vinculada a uma dimensão, a um órgão da universidade, nós temos as ações orçamentárias e o produto esperado. Como falei antes, são 65 ações que estão distribuídas em 13 dimensões da universidade. Pronto. Então, a partir daí, o que nós temos? No planejamento e orçamento, é tudo amarradinho, tudo linkado, não é nada solto. Quem é o responsável pela programação? Na instituição, ele identifica se é o poder executivo, se é o poder judiciário, qual é o órgão dentro desse poder, nesse caso, a educação, onde estamos inseridos, e dentro da educação, nós temos a Universidade de Estadual Bahia. Para que serão executados esses recursos? Dentro da estrutura, nós temos os programas de governo, no caso, nesse caso, nós temos o programa 306, que é a educação, nós temos também o programa 502, que é ações de apoio administrativo, e o programa de operações especiais. Esses dois últimos são mais programas de custeio. O programa finalístico, esse programa 306, que são todas as ações finalísticas da universidade. E em que serão gastos os recursos? Dentro dessa estrutura, nós temos as funções que identificam, se é educação, se é segurança, se é saúde. Dentro da função, ele divide também as subfunções, na educação, por exemplo, onde será aplicado esse recurso, se é ensino superior, se é educação básica. Então, você tem esse detalhamento. E, por último, você tem a ação orçamentária, que é onde é feito o planejamento e é executado o orçamento. Nós temos também qual é o efeito econômico da categoria, se é uma despesa corrente, se é uma despesa de capital. Qual é o tipo do gasto, o grupo, se é uma despesa de pessoal, se é uma despesa de custeio, se é uma despesa de investimento. Qual será a modalidade aplicada, se é uma aplicação direta. E qual a despesa. Nesse caso, esse último nível, ele identifica como o recurso é gasto, como ele é executado. São os elementos de despesa. R$ 33,90 a R$ 30,00, se você vai adquirir um material de consumo. R$ 44,90 a R$ 51,00, se é uma obra, se é uma instalação. R$ 44,90 a R$ 52,00, se é um equipamento, se é um material permanente. Se é o R$ 33,90 a R$ 14,00, se é uma diária para o servidor realizar alguma viagem. Então, toda essa estrutura do orçamento e como será executada essa despesa pública. E aí, o que acontece? Depois que todo esse planejamento é realizado, nós temos as ações de ensino, pesquisa e extensão. Depois, você realiza a programação orçamentária da despesa. Se essa despesa será executada pelo departamento, ela será descentralizada. Se ela for executada pela administração central, ela é programada pela administração. E se ela for descentralizada, ela é programada pelas unidades gestoras dos departamentos. Então, após a programação da despesa, nós temos a realização do processo citatório, que é a contratação do serviço ou aquisição do bem. E depois que é feito o processo citatório, que já é escolhido a empresa vencedora do certame, você vai para a execução da despesa, que é o empenho, que é o primeiro estágio da execução. Você empenha. Depois que o fornecedor presta o serviço ou adquire o bem, a despesa é liquidada. E, em seguida, é realizado o pagamento. E o recurso, após o fornecedor entregar o bem, nós realizamos o pagamento da despesa. Então, esses são os estágios da despesa pública. Apresentamos para vocês agora o cronograma definido pela Secretaria de Planejamento com todas as etapas referentes ao Planejamento 2024 que a universidade terá que cumprir obrigatoriamente. Agora divulgamos o cronograma da universidade para que vocês fiquem atentos às datas e às orientações estabelecidas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ilana Ribeiro. Eu trabalho na Gerência de Planejamento da Proplan, na equipe de Ana Paula. E vou mostrar para vocês agora a parte prática do preenchimento das planilhas do Planejamento Anual 2024, Orçamento Participativo. Vou mostrar para vocês dois exemplos. Um referente à planilha da Unidade da Administração Central e um outro exemplo utilizando o Departamento. Boa tarde a todos e todas. Vou mostrar para vocês como preencher a planilha do Planejamento 2024, Orçamento Participativo. Mostrarei primeiro para todos o exemplo da planilha da Administração Central, da Unidade de Administração Central Proaf. Na planilha constam duas abas. Uma que tem as orientações referentes às datas e como proceder no preenchimento. E a outra, os quadros e tabelas em si. Todas as informações e quadros estão inseridos e divididos por dimensões. Neste caso, nós vamos trabalhar com a dimensão Responsabilidade Social e Ações Afirmativas, que é onde o nosso exemplo da Projetoria de Ações Afirmativas está alocada. Veremos o preenchimento da tabela referente à ação orçamentária 6957, que é de apoio a ações afirmativas. Vocês irão preencher na primeira coluna o título ou o projeto da atividade que vocês pretendem, descrever que atividade é essa, qual a meta em quantidade que vocês desejam alcançar e identificar quais são os beneficiários. Esses itens daqui, vocês não irão colocar números de beneficiários, e sim identificar se o beneficiário desta atividade será um estudante, sim ou não. Se será um docente, sim ou não. E assim sucessivamente para as outras modalidades de beneficiários. Devem informar qual é o local de realização desta atividade ou projeto. Também clicando na setinha ao lado e definindo se é uma sala de aula, se é um laboratório, para o NUP ou área administrativa. E por fim, informar o valor previsto para este projeto ou atividade. Na segunda tabela, vocês irão informar especificamente quais são as despesas fixa ou contratual e o valor previsto para cada uma. Na terceira tabela, vocês irão distribuir por elemento de despesa o total de recursos alocados referentes à ação orçamentária que vocês estarão trabalhando. Nesse caso, a 6957. Incluindo todas as despesas previstas, conforme está sendo solicitado no quadro. Quais são as naturezas de despesa? Diárias, consumo, passagens, consultoria, pessoa física, pessoa jurídica, impostos e equipamento. Ainda dentro da dimensão de ações afirmativas, de responsabilidade social, encontra-se neste exemplo a ação orçamentária 2056, que é definida para concessão de bolsa de pesquisa e extensão para estudante cotista. O preenchimento é semelhante ao exemplo que eu acabei de falar, onde você tem que descrever, informar o título do projeto, da atividade, a descrição dessa atividade, qual é a meta e quantidade, os beneficiários e o valor previsto. Conforme o exemplo que eu passei acima, vocês também devem preencher as despesas fixas, contratual, que são referências relacionadas a esta ação. Do mesmo modo, informar os elementos por elemento de despesa, o total de recursos alocados na referida ação. Continuando o preenchimento, vamos para a dimensão de infraestrutura, onde vocês deverão preencher as atividades e projetos relacionadas à ação orçamentária 7871, que é de reforma em unidade universitária, e sobre a ação orçamentária 7867, que é sobre aparelhamento de unidade universitária. Conseguindo o preenchimento, nós temos uma última dimensão, onde é a dimensão de gestão e organização, onde vocês deverão preencher as informações relacionadas à ação orçamentária 2000, que é referente à manutenção de serviços técnicos e administrativos. O preenchimento das informações semelhantes com a que eu já mencionei lá em cima. E assim, você finaliza o preenchimento da tabela. Lembrando que não precisa salvar no desktop, não precisa salvar no computador. Ela salva automaticamente a partir do link que está sendo preenchido por vocês. Muito obrigada. No nosso segundo exemplo, eu vou mostrar para vocês a planilha que representa os departamentos, onde vocês vão preencher o planejamento dos projetos e atividades com financiamento à conta das ações orçamentárias vinculadas ao departamento. Nós temos aqui a primeira dimensão, que é a dimensão de graduação, onde tem a ação orçamentária 2443 de gestão acadêmica de curso de graduação. Nessa tabela, você vai preencher o projeto ou atividade que está sendo desenvolvida nesta ação orçamentária, a descrição do produto ou da atividade, a meta, a quantidade a ser alcançada e também definir quais são os beneficiários. Da mesma forma, quando eu mostrei no outro exemplo, vocês vão definir apenas quem é esse beneficiário. Se é estudante, sim ou não, docente, técnico ou comunidade externa. E informar o valor previsto para esta atividade ou projeto. Na segunda tabela, vocês vão identificar quais são os cursos de graduação que estão em funcionamento. Defina o nome do curso, qual a modalidade dele e o número de estudantes matriculados por curso. Na terceira tabela, vocês vão informar sobre a aquisição de equipamentos ou mobiliário. Na quarta tabela, vão descrever a despesa fixa. Descrever o que é a despesa fixa, a especificação da despesa contratual e o valor previsto. Conforme o preenchimento desta tabela, vocês vão distribuir o elemento de despesa do total de recursos alocados à ação orçamentária 2443. Finalizando a dimensão de graduação, vocês vão preencher a dimensão de pós-graduação, a ação orçamentária 2555, que cabe à gestão acadêmica de cursos de pós-graduação. Seguindo a mesma lógica da anterior, vocês vão identificar qual é o projeto e atividade, descrever esta informação, informar a meta em quantidade e definir quais são os beneficiários, informando, por fim, o valor previsto. Continuando o preenchimento da dimensão de pós-graduação, na segunda tabela, vocês vão informar quais são os cursos Lato e Estrito Censo que estão funcionando, que estarão funcionando em 2024, previstos para 2024. O nome do curso, a modalidade e número de estudantes por curso. Na próxima tabela, vocês irão informar a aquisição de equipamentos ou mobiliário relacionados aos cursos de pós-graduação, a ação orçamentária de pós-graduação. Vão definir também quais são as despesas físicas relacionadas a esta ação, especificando a despesa contratual, fixa ou contratual, e o valor previsto. Em seguida, vocês vão distribuir por elemento de despesa o total de recursos alocados à ação orçamentária 2555, de acordo com a natureza de cada despesa. Diárias, auxílio financeiro estudante, consumo, passagens, consultoria, pessoa física, pessoa jurídica, serviços TI, impostos e equipamento. Continuando o nosso preenchimento, vamos preencher agora, dentro da dimensão de pesquisa, a ação orçamentária 2558, que trata de desenvolvimento de projetos e atividades de pesquisa orçamentária. Conforme as outras tabelas, vocês vão informar qual é o projeto ou atividade relacionada à ação de desenvolvimento de projetos e atividades de pesquisa, descrever cada uma delas, informar a meta em quantidade, e definir os beneficiários, informando também o valor previsto. O preenchimento das próximas tabelas são semelhantes às anteriores que eu acabei de informar. Na dimensão de extensão, vocês vão preencher as atividades e projetos relacionadas à ação orçamentária 2568, de desenvolvimento de projetos e atividades de extensão universitária. Dentro deste recorte, os departamentos irão informar, na dimensão infraestrutura, todas as informações relacionadas a acervo, laboratórios, reformas previstas, e descrever quais são as obras que também serão previstas no departamento. Todas essas informações, vocês deverão preencher também a descrição do que vocês estão pretendendo, a meta em quantidade, qual é o curso que vai ser atendido, e o beneficiário. E esse é o preenchimento das tabelas, dos quadros, das planilhas que serão enviadas para cada unidade. Pessoal, nós da equipe da Propan agradecemos desde já o empenho de todos na devolutiva das planilhas dentro do prazo para a composição do Plano Anual 2024 da UNEB. E ressaltamos a nossa disponibilidade para tirar possíveis dúvidas.